aaaahhhh salveieee alo pessoal Sheldon Tubinaria se não é inscrito inscreva-se no canal e ative o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade aqui do canal e se já gostou do video deixa logo seu like o Sua Africando Olhos esta aqui para o servir do melhor jeito então deixe logo nos comentários sugestões de Ray RectEE sugestões de UFOREVER As sugestões que eu consegui reagir Vou reagir aqui no canal Não prometo reagir a todas Prometo reagir as que eu consigo As que eu consigo E salva todos que estão aqui inscritos Estou muito orgulhoso de todo mundo Aqui inscrito Já estamos quase Já estamos quase pessoal Somos 700 Agora faltam 300 inscritos Para chegar a 1000 Então a batalha continua A luta continua E escreva-se Hoje vamos reagir aos Micos da televisão brasileira É isso aí mesmo pessoal Então sem mais de longa Vou enrolar a minha telinha Que vocês sabem que isso eu faço Quando estou desse jeito Então enrola a tela aqui E let's go Vamos assistir Antigamente eu assistia muita televisão Gostava de ver principalmente Programas ao vivo E ficava torcendo para algo dar errado Aqui os parentes estão gritando Nesse momento porque eu ouvi Vocês perceberam que nós tivemos um problema Percebi Desde pedaços do cenário Horaes da manhã As vezes que O repórter levanta a tapa na cara Vereador o senhor fala A repórter sendo atropelada Não pela sua velocidade Mas sim pelo carisma Não começou aí Já ouviu dinheiro muito engraçado Esse velho simplesmente não consegue acertar O nome da repórter E pior que a câmera já estava rodando Tentas de volta com ele Daqui a pouco direto de Paris Roda Climb 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 Música Estamos com uma pessoa Que testemunhou O caso Lá da morte Do policial Costa Neto Mas ele tem uma deficiência Ele é surdo mudo Mas nós vamos Estamos aqui a entrevistar um surdo mudo, ele é surdo e é mudo, surdo, não ouve nada e é mudo e não fala e ainda quero lhe entrevistar outras coisas de rapazes e dá um sacanagem, vamos lá ouvir. Opa, tudo bom com ela do senhor. Obrigado, meu senhor. Ele é um pokémon, o nome dele é pepepepepe, olha esse cara aqui sem noção. O senhor veio fazer o que? Eu vou dar uma cagada agora. Ele ainda deixa... Eu estou procurando espaço para cagar com essa gente ali, eu vou dar uma cagada. Ah, tá, entendi. E essa mulher também? Ele saiu dizendo que ele quer trabalhar e até agora nada. Ele trabalhava com o que? Assalto, fazendo assalto. Espero então que continue desaparecido, mas eu faço tudo. Estou procurando alguém que trabalha com essa rádio. E vou tentar conversar com as pessoas, né? Que pelo menos 600 mil pessoas passam por aqui todos os dias na rodoviária do plano piloto. Boa noite, amigo. Realmente é um constrangimento. Boa noite. É um problema, essas cartas volantes aqui estarem desativadas, é um problema? O que você acha desse desativismo? Tu tá engarrafando a parada aí. E você trouxe uns amigos aí? Como é que é? Pô, eu comprei o Goku ontem e o Freeza hoje. E você não fez compras ainda na feirinha? Pô, acabei de fazer uma com o Freeza, né? Quando você crescer, você vai ser jogador de rugby? Aham. O que você vai fazer? Jogar rugby? Aham. Tá chateado? Perguntas absurdas. Você fez este... Ui! Essa aqui é um combo de patadas. As meninas, para que elas não fossem para a premiação, quem sabe a gente volta com a premiação, ainda continuamos falando de vôlei, Cris. Boa noite, uma noite a todos. Agora finalmente ele me deu um oi, né? Mas tudo bem, o momento pedia pressa, a gente entende, né? Vamos falar de vôlei, mas vôlei de quadro agora, que a seleção masculina... Vamos falar de vôlei. Tá classificada, né? Pra semifinal. Você quer continuar? Não, você. Então tá. Mas vem cá, Carla, qual é a sua idade mesmo? 25. 25 anos. Esse seu sapatinho tá muito ultrapassado, não? As rasteirinhas dão super alto astral pra qualquer roupa de verão. Eles contam com leveza e trazem jovialidade pra os looks. Mas vamos falar de você. Carla, você trabalha ou estuda? Eu fiz moda e atualmente eu faço vitrinismo nas lojas da cidade do Recife. Ah, então temos um expert no assunto pra falar sobre isso também. Não, expert não. Eu não sou expert nem você, né, querida? Quem já se viu? Quem sou eu? Quem é a moda pra ditar isso? A moda, acho que tá na Vogue. Glória Calil dá ótimas sugestões. Valentino dita tendência. O São Paulo Festo X sempre traz excelentes ideias sobre como usar a moda. Mas eu acho que você nunca nem ouviu falar disso, né? Realmente, eu tô frio pra o que você e o que esse pessoal da moda acha. As pessoas têm que se sentir à vontade e têm que usar o que gostam. A moda quem faz são vocês. É verdade! Oh, coitado! Oh! 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 Bebês nascidos com microcefalia já passam... Já passam de 700 este ano, aumenta de 400% em relação a 2014. Pecuarista amigo de Lula é preso na Lava Jato por suspeita de fraude e tráfico de influência em favor do PT. Relator lê parecer contra Eduardo Cunha no Conselho de Ética da Câmara, mas votação é adiada. E não é só o jornal da Band Que é desorganizado Olá pessoal, o operário ainda não está Aquele senhor ainda olha ali A frente fria se desloca Deixando o tempo instável também Em Mato Grosso do Norte E Mato Grosso do Sul Essa faltou aula de geografia Brasília, já tem bastante sol E ao contrário, máximo de R$26 R$26 R$28, calor R$28 O presidente cubano Fidel Castro Assiste a uma reunião em frente ao escritório Ele morreu Às 22 horas Ele não estava vivo em outro lugar 18 anos morria O tio do Bruno Senna O maior ídolo do automobilismo brasileiro Enfim, partiu o coração de todos os brasileiros E para comemorar essa morte de 18 anos do Ayrton Senna, comemorar a morte do Senna, parabéns, tem vezes que você tem morto. Comemorar a morte. Um frentista foi morto em São Paulo porque não tinha dinheiro para entregar aos assaltantes. Assaltantes. O que você acha que a equipe precisa fazer assim para o time? Ele ficou tão louco, mano. Jaguaracapá. Que diabo de conta é essa? Pior que a outra menina fica sem graça Vamos torcer então pra quem sabe Sai pra alguém aqui da Band Ou sai pra você que tá assistindo a gente aí Isa, obrigada, até daqui a pouco E claro, não poderia deixar de ter gente caindo No adeus Avex Não cabia mais ninguém, claro Nem na arquibancada Nem aqui em cima do caminhão Sim Muita gente já começou a deixar Manaus Nós vamos conversar agora ao vivo com a repórter Vamos ver aqui Vamos ver aqui Coitada Esse aqui não foi no Brasil Mas vale a pena ver A mulher morre atrás, mas o programa não pode parar A moça que nem se mexeu Coitada Ai, cara Thomas Turbando Pinto Quero parabenizar Pela programação da TV Mocinho Thomas Turbando Pinto Com cabeludo participando Pelas redes sociais, favor Estou aí na sua fala É isso pessoal, esse foi o nosso Vídeo de hoje, eu já tinha assistido Esse vídeo completo Então agora eu só estava aí a reagir Então a parte do Thomas Turbando Thomas com cabeludo Paula Tejano Então eu não percebi muita coisa dessas partes Mas estou Mas a parte de Thomas Não sei o que Percebi, aí sim Mas outras coisas do Paula Tejano Aí são zoeiras, eu já passei muito Por isso, passei nas lives Que eu fazia, diziam manda salve Para Thomas, manda salve para Dante Não sei o que, manda salve para que Oh meu Deus Eu já mandei salve, eu já passei muitos micos Nessa vida, né Para eu depois ter o canal Aqui, isso tudo Aí foi recomendado através daqueles todos micos Mas é isso aí mesmo pessoal Eu gostei muito De rir aqui Eu vi vários vídeos Então eu fiquei muito indeciso Qual vou reagir Qual vou reagir Então se quiser a segunda parte Dos micos das televisões brasileiras É só deixarem aqui nos comentários Que vamos reagir Sempre que possível E deixem também o link do vídeo Para que eu possa ir lá E dar uma visitada E veja o vídeo E poste aqui no canal Porque assim é mais fácil Mais facilitado Eu procurar o vídeo É muito difícil Às vezes encontrar alguns vídeos Então Daí E foi muito engraçado Eu gostei mais De lá dos gagos E gostei mais Sabe O problema Os jornalistas Às vezes Ficam sem ideia Ficam sem perguntas Às vezes Estão nos sítios errados Estão na hora errada Às vezes O cenário Tudo isso Faz parte de tudo De programas ao vivo É isso aí mesmo Pessoal Se não é inscrito Inscreva-se no canal E ative o sininho da nutrição Para não perder nenhuma notificação Aqui do canal E ajuda a chegar Mil inscritos Ajuda o canal A esclarecer E é isso pessoal Voltamos No próximo vídeo Thank you for much Forever E continuem sempre aqui Com a gente Tchau